Tu começou quando nessa profissão? Então, eu comecei em 2016 para 2017, mais ou menos ali, nesse período. Para cortar era bem difícil, na época não tinha condições algumas de estar iniciando. Comecei com uma cadeira de plástico mesmo, sem espelho, sem coberta. Quando chovia não dava para cortar. No começo foi bem difícil, aquela dificuldade que eu acho que todo início tem. Verdade. Mas graças a Deus, com o tempo as coisas foram melhorando, com o tempo as pessoas foram ajudando. E teve pessoas também, viadas, que vieram para que me ajudaram. E hoje, graças a Deus, a gente está um pouco melhor. Mas assim, para você começar, tu precisou fazer curso, especialização? Ou tu foi na Tora mesmo, pegando os amigos de cobaia? Foi bem assim, eu nunca fiz curso. Nunca fiz curso na minha vida. Sério, né? Meu curso foi o YouTube, feito eu falo para todo mundo. Comecei a olhar vídeo no YouTube, meu tio só me ensinou realmente como pegar numa máquina. Mas aí, foi no dia a dia mesmo ali, aprendendo, olhando os vídeos no YouTube. Deu errado algum corte não no início? Muito errado. Teve uma situação mesmo que eu cortei o do meu primo. E aí, ele foi para uma pelada na sexta-feira. E eu pedi por favor para ele não falar. Não, não fala por favor. Não fala para ninguém que foi que eu cortei o cabelo. Porque realmente ficou um negócio peladão assim, bem, bem, bem. Aí, ele disse, não, beleza, pô. Confia em mim. Confia em mim que eu não vou falar não. Eu disse, beleza, combinado então. Então, a gente foi para a pelada na hora da oração lá da pelada. Aí, o pessoal começou, pô, quem cortou teu cabelo, hein, Dejinho? E tal, ele, calado, né? Quem cortou teu cabelo, ele não aguentou, soltou, né? Então, ali, eu escutei muita coisa. Todo mundo dizendo, vixi, Deus me livre cortar contigo e tal. Aquilo me desanimou. Eu não vou mentir que eu fui para casa já. Porque eu queria aquilo para a minha vida. Então, tipo, naquele momento foi bem ruim, mas tranquilo. Elevou. Faz parte, né, velho? Faz parte do aprendizado. Mas aí, me fala, quanto é que tu cobrava no início? Três reais, mano. Três reais. Três reais no início. E era quanto, mais ou menos, um corte na época? Um corte na época, dez, quinze, mais ou menos isso. E eu cortava três reais. A gente tinha iniciado, não tinha material bom, não tinha clientela também. Então, eu cortava no bequinho da casa da minha mãe, assim, um bequinho. Então, tipo, era o preço que ia dar para colocar, para chamar clientes e tal. E, pô, eu também, na época, era muito preguiçoso também. Meus horários, eu botava meus horários lá abertos. De um às três, aberto. De duas às três. Então, eu trabalhava uma hora por dia. Então, assim, acho que eu criei maturidade mesmo para trabalhar no ramo. Acho que três anos, quatro anos para cá. Foi onde eu escolhi isso para a minha vida mesmo. E, graças a Deus, aí deu certo. Beleza. E quando foi que aconteceu esse boom aí de você estourar nas redes sociais? Cara, uma virada de chave. Virou a chave na minha mente. Eu estava um dia em casa, estava escutando música. E eu acabei assistindo uma pregação do Seu Elias, que é um barbeiro muito conhecido. Muito conceituado aqui no Brasil e no mundo. E eu achei uma pregação dele. Ele é pastor também? Ele é evangélico, né? É evangélico, tá. Ele leva a palavra. E eu comecei a assistir aquela pregação, velho. E ecoou muito no meu coração. E, tipo, no outro dia eu já acordei diferente, velho. Acordei querendo, realmente. Pô, tenho que mudar, tenho que escolher isso pra minha vida mesmo. Então, as coisas têm que ser diferentes. E aí eu comecei a pensar, né? Pô, ou eu sou um barbeiro normal, um barbeiro qualquer que vai cortar cabelo todos os dias e vou ver aquilo. Ou então eu vou fazer diferente. Ou então eu vou pensar diferente. Ou então eu tenho que ser diferente. E foi o que eu busquei. Busquei pensar diferente. Então, acho que isso foi que mudou aquela chave na minha mente. Foi as pessoas que me apoiaram também naquele momento que eu precisei. Eu escutei muita crítica. Comecei a cortar, comecei a levar a sério mesmo. Ah, aumentei pra cinco reais. E tinha cliente que não ia. Então, tipo, tinha semanas que eu ficava lá parado. Uma semana, sem cortar nenhum cabelo. No beco de casa. É, no bequinho lá parado lá, ó. No celular. E, tipo, nada de cliente. Nada de nada, nada, nada. Passava três semanas. Nada. Duas semanas. Nada. Nada de aquela vontade de desistir. Toda hora, aquela vontade de desistir. Eu vou parar, vou parar, vou parar. Um dia, minha mãe botou a cara assim. Desfilho. Você é um menino inteligente e tudinho. Vai buscar um trabalho. Deixa isso como um extra pra você e tal. Mas, dentro de mim, eu sabia que tinha uma promessa. Eu sabia que tinha algo a oferecer. Eu tinha algo pra vingar ainda. E foi quando eu conheci Bruno Stah, que é um barbeiro que tá em Portugal. Tava na academia. Ele tava descendo. Eu tava subindo. E eu falei, pô, mano, eu sei que você corta o cabelo há muito tempo e tal. Eu gosto muito dos seus cortes e tal. E, cara, eu tô querendo começar a cortar cabelo. Eu já tô cortando, mas não tá dando certo e tal. Tô desanimado. E ele disse, ó, me dá teu número aí. A gente vai conversar e tal. Eu disse, beleza. E aí, acho que dois dias depois, ele ligou pra mim. Ó, irmão, vem aqui no salão. Eu tenho algo pra te dar e tal. Eu disse, beleza. Eu fui lá. Aí, ele me deu, pô, me deu bancada, me deu tesoura, me deu pente. Pô, velho, que massa. Me ajudou muito, tá ligado? Naquele momento ali foi um momento que eu tava precisando muito. E eu tinha pedido a Deus, pô, não ajuda e tal, porque tava complicado. Minha mãe tava na época desempregada também. Aí, ele disse, ó, tô aqui pra te ajudar. Tô aqui no que você precisar. E me abraçou, aquilo ali me acolheu. Aí, consegui ir pro terraço da minha avó. Consegui colocar uma bancada, um espelho e tal. As coisas foram melhorando. E, véi, daí em diante foi... Foi graça mesmo, foi as coisas acontecendo. As coisas vai desenvolvendo, né, velho? É verdade. Com o tempo, a gente vai aprendendo, né, algumas coisas. Eu fui amadurecendo na profissão, estudando. Todos os dias eu estudava muito na profissão, fazia cursos, workshop e tal. Porque barbeiro, de verdade, ele nunca vai parar de estudar. Sempre vai estar se renovando, sempre vai estar buscando algumas opções no mercado. E foi o que eu fiz. E aí